e bagulho se pausou vai ver o bebê vai saber oi samsung falando em português é traduzido né O que é isso, cabal? Portal Combate 11 No canal do Arrombado Você está no canal Ricardinho Silvestre Está vendo Samsung dando Uma surra no cabal O que é isso, meu? Não vale não, não tem Manda o chat Ativar as notificações aí, mano Chat, chat, por favor Ativa a notificação, tá? Eu estou dando uma palada aqui no cabal E vocês têm que ativar Você não pode parar gameplay para falar no ouvido Ah! O YouTube não faz isso, não, mano Eu não sou indo no YouTube Vamos lá Ganhou Que legal Vai Agora pede para curtir, meu Galera, curte aí, meu Eu não fiz um Eu não fiz o O L? Fatality Não fez o L, não? Faz o L! Oi! Oi! L! L de Lula Molusco! Oi! Bob Esponja! Estão prontos! Agora o Reino Ele não é difícil não, mano Vamos enfrentar o Reino Não é difícil não Reino É bem capaz de tu conseguir terminar esse jogo aí Eu não consegui terminar porque eu coloquei na mais fácil opção Porque eu não quero passar vergonha aqui Para os meus queridos correligionários e telespectadores Correligionários, cara Se você já foi do Comitê Revolucionário Ultra Jovem Você vai entender TV Cruze Já tem a diferença Você já assistiu TV Cruze? Você sabia que já passou Mortal Kombat na SBT? Não sabe? Você já assistiu a ele Você não pode me contar isso Não é fácil, não é fácil E o Shang Tsung não é um bruxo E é mais poder... Cara O Shang Tsung, ele nesse Mortal Kombat Ele é mais poderoso que a Krônica Mais forte que o Ren E engana o... O... E engana também o Raiden, cara É um monstro E cara, poxa Os personagens do... Do filme Eles deveriam ter cedido a skin deles para o jogo, né? E o... E o nosso caro amigo É... É... Van Damme Ele devia ter deixado o... O Johnny Cage com a skin dele Mas vai acontecer isso no 1, caralho No 1 vai acontecer isso aí Ele tem que fazer isso Pô, é uma puta jogada de marca Onde que tá o Johnny Cage, cara? Tá ali atrás, ali, ó Pela Ah, eles estão na base do... É a primeira vez que tu joga o 11? Não, o 11 eu já joguei já O 11 eu já joguei No... No Play 4? Já joguei no Play 4, no Xbox One Só que dizem que tem uma versão agora pro 5 Eles fizeram uma versão pro Play 5 pra você jogar Do FG Mart É que eu tô querendo lembrar os golpes antigos do Samsung Isso! Vai, rouba a alma dele Isso Faz o que o Lula faz, tá ligado, com nós Pô, Neide, vai passar vergonha, Neide Ganhou, mas tu ganhou Ah, eu não lembro, gente Eu não lembro Cara Você que tá aí no chat É... Coloca aí alguma sequência de Fatality Que você lembre aí do personagem que a gente foi jogando Beleza? Ganhou porque tá no modo... Ganhou porque tá fácil Não, legal é que o português dele tá bem escrito Continuar com K Conquista com K, né? Eu quero saber porque que eles colocaram Mortal Kombat com K Não conseguiu direitos autorais do Q Ah, do C, né? Do C, é E também, pô, MK MC Aí o pessoal ia pensar... Ia ser MC, né? Que era jogo de funk MC Valdinei Nada contra o funk, galera Mas o pessoal ia pensar que era jogo de funk, né? Aí ia falar É, vai jogar jogo de funk Nada contra os funkeiros, tá bom, gente? O funk nos Estados Unidos É... Tem rap E tem rock, tá? Ó Estilo funk Estilo, tu vai enfrentar o bigode agora Ai... Eu queria ver ele apagar esse charuto na barba dele Vai ganhando, vai ganhando Tu tá achando os gráficos do jogo, né? Não, o gráfico, a jogabilidade desse jogo é muito boa Eu tinha o 360 e tem a versão do 10 Eu tinha comprado o 10 e o 9 Não, não, não Não, eu tinha comprado o 9, na verdade Só tem o 9 só por lá É, era o 9 E era o gráfico bem parecido O 9 parece com o Luiz Grappei O gráfico era bem... Lembrava bem Só que eles estavam... Eles fizeram uma... Eles deixaram uma skin Não sei quem jogou a versão do Play 3 Do Play 3 parecia aquele jogo da barba Pô, do Play 3 tu controla o Kratos, pô É, no Play 3 tem o Kratos O do PSP também E se eu não me engano não tem a skin do... desse... do Samsung... do... Tem o... não tem essa skin... a skin do Samsung, né? O Samsung ele tá com a skin... Tem sim, tem sim É que tem que ir desbloqueado É, a gente aqui lutando o Kung Fu Ganhou Pô, eles vêm colocar um com o Bruce Lee, né? Uma versão com o Bruce Lee É que é caro, né? É meio cara Pô, cara, seria muito da hora O Bruce Lee Como o Liu Kang, cara Um cruzado Dois homens entram Um homem sai Dois homens entram Um homem sai De que filme é esse? É do Mortal Kombat Não, é Mad Max, cara É o Cúpula do Trovão É, no cubo, né? É, nego Agora tá chegando o Game Over, hein? Atenção Ainda não chegou Vou falar pra você Você joga Mortal Kombat? Das antigas? O IA Do Mortal Kombat Mesmo você colocando no modo fácil Quando ele tava Quando a IA Ver que você está ganhando muito rápido Está levando pouco dano Ele aumenta É A dificuldade do jogo Tá bom? Chegou ela aí, ó E detalhe Ela estava na torre Mas você vai enfrentar a Janja Tá, filho? Então agora vai dificultar Eita Coisa linda Vai enfrentar a Janja? Sai daí, velho Tem que A mina do Barba, tá ligado? Eu queria uma dessa Só como eu queria Ah, se eu pudesse Ó Quer ver? Eu vou deixar Ó, ela vai me bater Tá vendo? No modo fácil De qualquer jogo Joga Street Fight no modo fácil Pra você ver Ele não bate Você vai ficar esperando Até que a pouco eu vou colocar Street Fighter 5, tá bom? Isso Vai lá Vai observando aí, pessoal A IA Ele vai aumentando a dificuldade Do personagem que está te enfrentando Pode estar no fácil Ele vai chegar no hard, entendeu? Imagina se você jogou no hard Ele vai Colocar aí um Skyrim no meio do jogo, né? Olha Vai perder pra Janja Tô falando Um X-Play, ó Ela fez um X-Play Cara, num jogo No modo fácil Não tem X-Play No adversário A CPU não faz X-Play Quer ver? Joga o Moto Combat 9 Pra você ver Você joga o Moto Combat 9 No 9 Moto Combat 9 no fácil Você fecha o jogo Sem tomar um X-Play Entendeu? Dá Rador, Rio Tô torcendo pra Janja Moleco Eita Boa Lei Maria da Peia nele, hein? Tá batendo em mulher Que isso? Então, Ney Olha lá Olha os Olha os O Mortal Kombat 1, mano Eu creio, Ney Que o Mortal Kombat 1 Ele vai ter só o gráfico melhor Só isso Porque a jogabilidade Não precisa mudar Mortal Kombat Eu falo pra você A jogabilidade do Mortal Kombat Não precisa mudar É perfeito o bagulho, mano O que eu acho assim O que o Mortal Kombat fez de muito errado Foi tentar inovar numa coisa que dá certo Entendeu? Dois homens entram Um homem sai Dois homens entram Um homem sai E o outro sai grávido Agora talvez tu vai perdendo Talvez Porque vai aumentando a dificuldade, galera Talvez, talvez Agora eu vou enfrentar a Krônica Krônica de Narnia Agora é a Michelle Bolsonaro É a Krônica ou tá cronca? Não, é a Michelle Bolsonaro agora A Michelle Pfeiffer 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 Bom, seria legal se tivesse a Michelle Pfeiffer aí, né, meu? Aquele bocão gostoso É, meu Deus É o príncipe do Guarujás, tá? Vamos tomar o café Mais conhecido como Boca de Natá Toma aí o sorriso do Coringa Toma aí que meu sorvete Café ruim tu fala que o bagulho tá bom Te dá um tapa nele Te dá um tapa, mano Olha Um copo aqui, arrombado A gente vai derrubar Sua vida Seu nome Tudo isso Será barrido da história Ela sempre É isso, meu? Michelle Bolsonaro Essa aí, ó A bonequinha do deserto Pô, essa mulher não Ela é bonita, cara Porra, mano Aí você fala Caramba, tu não tem mulher não, cara Crônica Feito a Krônica, né, mano? Tá perdida no tempo E detalhe, cara O Samsung Vai passar o final dele, ó Essa apelação dessa moça Não Não, eu tenho que Galera Mortal Kombat Street Fight 5 Eles têm a mesma inteligência De desenvolvimento De combate Ou seja Você jogou fácil, mano Não vai ser fácil, mestre Você não teve continue Você vai gastar seus continue no mestre Ó E ela tem E você joga com umas 50 pessoas Contra umas 50 pessoas Ela é meio Samsung, né? É porque se tivesse A gente tá na torre, né? Se tivesse seguindo o modo história O que que ia acontecer? Não acabou, não Não, não Não acabou, não A gente ia ver É... Muitos personagens se tornando É... Arautos dela E detalhe, meu Eu acho que tá certo, assim Voltar pro Mortal Kombat 1 Porque a Krônica Ela era a vilã de zona final Eu acho que ela volta Porra, mano Vamos lá pegar um X-Play Vem Fatal Blue Ih, eu perdi meu Fatal Blue Deito, vai Eu sabia que tu ia perder, mano Eu sabia Vai que ainda dá, mano Já era Sabia Mano, pegou pro Mortal Kombat 1 Minha primeira derrota, né? Primeira derrota E ela vai me matar Agora sim, ó Lonei Se você quer tentar terminar Ou vamos pro Street Fighter 5 Vamos dentro Mais uma vez só Só pra cima Mais uma vez, vai Vai, vai Outra vez Krônicas de Nárnia Você tem que assistir, galera Fala nisso Krônicas de Nárnia Isso é bom É... O primeiro Eu gostei Tem gente que não gostou O segundo Que é o Príncipe Caspian É muito bom O terceiro Que é feito pela Fox Com a Wilder Media Que é As Viagens do Peregrino Da Madrugada Da Alvorada Muito bom Tá Os dois primeiros Foram feitos pela Disney Então tem aquela coisa Muito Bebebebebebebe Mas As Viagens do Peregrino Da Alvorada É o que eu recomendo Da trilogia, tá? Você pode assistir De trás pra frente Que não tem nenhum problema Ô gatinha Não é porque eu falei Que você é gatinha Que você me dá Um couro, tá? Imagina essa mulher Querendo Fazer um Chuque-chuque contigo E ela gostar Ela vai querer repetir Toda vez aquele momento Até você Ficar com assadura Vamos torcer Para ele É o menino Ney Só cascudo Vamos lá Não Pera aí Sem massagem E o noob Sai, Bate Ele leva o nome Dos dois Dos dois Dos dois Os criadores Dos Tobias E do E do Bum É isso mesmo É Bom Tobias É o nome do criador dele Bom Tobias Vamos, filho Olha aí, ó Com ele Pega com a crônica Não, cara Ah, pelo amor de Deus Né, meu Se for passar Os 50 jogadores Do game Olha lá Olha isso Tá Daqui a pouco Vai colocar o Ryu Para dar Radug Também Olha aí É o Radug e Ryu Ed Boon E John Tobias E John Tobias Ed Boon E John Tobias Os Criadores De Noob e Cyber Ah, que é isso Seu vagabundo Olha que eu ia falar Um palavrão Vai perder de novo E ela não tem A vagabunda Ela tem a bunda pequenininha Ele tem a de Bolsonaro Wins Pô, cara Seria bom ter Um modo naked Vamos, vamos Street Fighter 5 Bora, bora Que eu já cansei Dela aí Olha Street Fighter 5 Pagou o Tarcinha Olha, de novo Pagou o Tarcinha Fica aí, ó Doidinha do tempo Ela tá gelada Eu gosto de mulher fria Você parou no tempo Menu principal Vamos lá Menu principal Cancelar Confirmar Oi Você está no canal Ricardinho Silvestre Não, é Ricardinho, cara Ricardinho Ó, aperta o B agora Ricardinho Silvestre Vai Em coparceria com Você já devem sair do jogo Sim Se está no canal Ricardinho Silvestre Em coparceria com Oráculo Nerd O vídeo vai estar Nos dois canais Isso, é Exatamente Galera do chat Se inscreve no canal Ativa o sininho Das notificações E fala se você Que nem eu Tenho crush E tenho uma raiva Da crônica Meu Deus Se eu tivesse Essa mulher em casa Eu ia estar ferrada Mas tu lembra Que eu falei Que eu ia perder Pra ela Foi um monte de vício Perder, perder Agora Agora, galera São 17, 17 17, 17 Vai dar? Oi Trinta e Quatro Certo? Trinta e quatro Cara A gente está jogando Os dois Pilares Dos jogos De luta Da década de 90 Também tem O Virtua Fighter Ele também é um Pilar Sou Calibur Também Primeiro Street Fighter Não Street Fighter Mortal Kombat Fatal Fury Arte of Fighter Tá? E The Last Blade Samurai Samurai Shadow Tá? Aí, cara O que a SNK Fez Ela juntou Todas as franquias De luta dela E Hoje dominam Com o The King of Fighters Porém Street Fighter Mortal Kombat Dá um calorzinho No nosso coração Na hora que a gente Começa a jogar Cara Bem Eu falo Sobre o Street Fighter 2 Né? Champion Edition Agora é o seguinte Você vai Quer ver Espera que está carregando Não está clicando Você vai fazer o que? A mesma coisa que tu fez Com Mortal Kombat Vamos falar de todos os personagens De Street Fighter 5 O Street Fighter V Não sei como é que você chama A boca é sua Você chama do jeito que você quiser Vai agri Isso And you have a license Ó Isso daí é uma licença De usuário final Ou seja Galera Você compra o jogo Do Street Fighter Você não pode modificar ele Tá? É O jogo no PC Porque o jogo PC Você pode modificar Qualquer jogo PC Você pode modificar Você pode extrair skin Você pode Dar uma modificada no jogo Se você for um programador Por isso que tem a licença De usuário final Tá bom? Aperto lá Unable to login To Game 7 Falou Fala esse login Tá bom meu amigo Não quero saber de login não Pô Tá tentando atualizar Sabe o que daí? Porque tá online O PC entendeu? Ah O peso da coroa O PC tá online Mas era pra tal Falar essa Calma aí Calma aí Calma aí No No Isso No 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 Se vocês Pudessem Soubessem Falar inglês Vocês Foi a gente Que tava Vai logo no Quer ver No modo arcade No modo arcade É 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 Tá Tá bom meu amigo Street Fighter 1 Coloca no 5 No 5 Olha tem todos os Street Fighters Muito louco Cara Escolha aí o modo Aí Vamos de um round Só Não Coloca 3 3 Tá bom Vamos embora Um louco Meu pensava que era futebol Brasileiro Campeonato Brasileiro É da Capcom também Ah não É da Konami Galera Street Fighter E Mortal Kombat São São realmente os pilares Pilares Ó Tem Killer Instinct Que é uma cópia Frajuta Mas muito boa também Do Mortal Kombat Vamos lá Ô louco meu Vamos começar aqui pela Rose Mas não aparece o personagem Espero um pouco Espero um pouco Vamos Rose A coisa mais linda Ela é discípula do Bizon Tá Ela era discípula do Bizon Porém ela se revoltou Contra o Bizon Porque Tá ligado né O Bizon ele queria só o poder O poder do Hado Né Vamos lá Jill Não sei quem é Reis Tá vendo Não sei quem é Não parece com o Hill Um pouco ele Bem Ele tá parecendo Com a fusão Do Do Não sei quem é Com alguém que eu não conheço Mas ele tá muito parecido Com o Akuma Eu acho que ele também Domina É A energia Hado Ele tem o Oni O Akuma Ele tem o poder do Oni Do Oni Oni Isso É mais conhecido Como demônio Tá bom Vamos lá Falk Ela deve ser da guilda Da É Ela deve ser lá Da guilda Da 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 Kame Né Vamos lá Menat São personagens novos Eu não Não vi a história Nem o plot Do Street Fight 5 Por isso que tem muitos personagens Que eu não sei quem é Nunca vi na capa do Gibi Nem na capa do Mortal Kombat 1 Ah Menat Ela lembra muito Uma personagem lá Do jogo Samurai Shadow Kuma Olha o Akuma Akuma tá com a cara De tigre do caramba Como é que o cara Fica assim Cara Olha Akuma Macaca Eu acho que ele foi depois De ter participado Do Como é que é o nome Do jogo Cara Qual Que é da Que é da Nanco Tekken Tekken Ele tá com a cara De leão Do caramba Até estranho Né Negócio Eu acho que ele participou Do Rei Leão Filme Aí tem o Alex O Alex galera Que se você jogou Final Fight Você vai lembrar dele Tá Tem ele no Final Fight Rashid Que deve ser Uma versão É Uma versão Árabe Ou então Uma versão Sayajin Porque ele tá com Scalter ali Tá vendo Uma versão É É Árabe Do Rolento É Rolento É É É